Aí vocês podem me perguntar, ah, Sibela, então você está me dizendo que para eu entrar dentro do digital eu preciso comprar um scanner? Eu preciso adquirir um scanner? Eu consigo o arquivo STL, que é o nome do arquivo universal que o escaneamento com qualquer scanner me dá, eu consigo um STL de diversas formas. Eu posso conseguir, através de clínicas de radiologia que adquiriram o scanner, eles estão fazendo isso, e isso tem aumentado cada vez mais, centros de escaneamento, laboratórios que fazem o serviço de scan-service, que vão até o teu consultório e escaneiam o teu paciente, ou o teu paciente pode ir até o local e ser escaneado. Isso também está aumentando muito essa disponibilidade no mercado. E também você pode ter o seu próprio scanner. Existem algumas vantagens em você ter o seu próprio scanner. Então, quando a principal vantagem que eu vejo é a ferramenta de marketing e o controle dos tratamentos. Uma ferramenta de marketing é muito interessante, porque os scanners possuem várias ferramentas, vários aplicativos, que a gente fala, que são muito atrativos visualmente para o paciente. Primeiro, quando você escaneia, e daí algumas modificações têm que acontecer no teu consultório nesse sentido, você tem que colocar uma tela grande para espelhar o escaneamento nessa tela, para que o paciente veja aquilo grande, não na tela do teu computador. Então, quando você escaneia e mostra para o paciente, ele se enxerga de uma forma como ele nunca viu. Então, a sensação dele de pertencimento ao tratamento é maior. Aquilo é meu, entendi. Você faz, escaneia antes, faz a restauração, faz a movimentação, cirurgia, sei lá. Qualquer procedimento, escaneia depois a profilaxia. E mostra isso para o paciente, ele olha e fala, nossa, ele se enxerga de um jeito que ele não está habituado a se ver. Além disso, essa atração pelo visual que todos temos, as ferramentas de marketing funcionam também na você mostrar para o paciente, dar para ele uma noção visual do que pode acontecer. É uma previsibilidade, não uma promessa. Mas você pode mostrar, se o paciente não gosta de um diastema, eu queria fechar esse espacinho, você vai ali com a ferramenta, escaneia rapidinho, você fecha, consegue, inclusive, fazer pequenas movimentações, alinhar um arco, mostrar para ele, vai ficar, ou eu posso deixar mais ou menos aproximadamente assim. É uma previsibilidade para você ter ideia do que você quer. Isso para o paciente é muito bom. Tem que ser feito com critérios, com cuidado, para não virar um compromisso de que vai ficar assim. A gente sabe que a biologia não funciona matematicamente dessa forma. Mas é visualmente muito interessante para o paciente. Então, assim, agrega valor na tua consulta inicial também. Você pode começar a cobrar consulta inicial. Isso é tão discutido no mercado, né? A indignação de muitos de nós de como que não se cobra consulta, né? A gente gasta tanto numa consulta inicial, luva, tempo, é tudo tão caro, a cadeira está lá, né? Muitas vezes o escaneamento tem que ser cobrado. Então, o escaneamento agrega um valor para que essa taxa possa acontecer de uma forma que o paciente receba isso melhor. Esses aplicativos, eles dão para o paciente uma visualização do tratamento que gera uma confiança também na tua proposta de tratamento. Então, é muito mais fácil você fechar planejamentos com o paciente quando você mostra para ele algumas condições e ele vê isso. E não simplesmente quando você tenta mostrar no espelhinho ou você fala para ele, você possui quatro restaurações para trocar uma cara e, sei lá, dá um planejamento, passa para o paciente um planejamento dessa forma. O visual, ele gera uma confiança do paciente de que realmente aquilo vai ser feito, está sendo feito, bem feito e é indicado. Também é algo bem tentador para o paciente nesse sentido, na ideia de ficar, fechar o plano do tratamento e ser seu cliente. Outra vantagem de se possuir um scanner é a comunicação, que ela acontece de forma rápida e fácil. Então, assim, eu posso escanear, eu planejo isso no início do escaneamento e clico que eu quero enviar para determinado laboratório, para determinado centro de planejamento ortodôntico, para um colega para discutir o caso, enfim, para o próprio fluxo do meu software de planejamento e eu consigo, na finalização do meu escaneamento, clicar em enviar e o arquivo está lá. Então, o BOE, trazer, chegar o modelo, a manipulação disso em termos de contaminação, o trajeto, o custo, tudo isso é minimizado. Então, com um clique, você enviou. E daí, a central de planejamento já te dá um ok, o laboratório já te dá um ok, você recebe isso, é isso. Ok, seu arquivo foi recebido, estamos trabalhando. Então, isso é muito ágil, né? E é muito fácil de você trabalhar, facilita muito, né? Outra vantagem de se possuir um scanner é aquilo que eu falei no começo, de se ter um controle do tratamento. E lembra que eu falei? A precisão é algo importante no digital. E o controle do tratamento, ele passa a ser mais fácil. Eu vou compartilhar para vocês um videozinho desse caso de uma ortolingual em que o paciente foi sendo escaneado no decorrer de vários tempos. E o vídeo gerado do acompanhamento desse tratamento, ele é muito importante para a gente entender que eu posso escanear e controlar, sobrepor, fazer um corte, visualizar o quanto teve alteração em cada vez que eu quero escanear. Então, se eu quero, ortodônticamente falando, escanear um paciente a cada 5 meses, 6 meses, sobrepor e observar se as minhas movimentações estão acontecendo da forma planejada, em outras áreas também, enxertos, lesões de abifração, que vão aumentando ao longo do tempo, eu posso fazer um controle do quanto e eu consigo medir isso comparando dois momentos de escaneamento. Então, aquele paciente que fala para você que está demorando para tirar o aparelho e que ele não vê muita mudança naquele refinamento mais delicado, você consegue, sobrepondo dois momentos de escaneamento, observar se realmente aquele giro, aquele torquezinho final está acontecendo ou não. Então, eu vou compartilhar com vocês esse vídeo, que eu acho muito legal. em que eu tenho um escaneamento inicial lá em 2016 e o final em 30 de agosto de 2018. E quando eu clico, que eu quero visualizar o vídeo dessa evolução do tratamento, ele gera para mim uma timeline, onde ele caminha por toda essa sequência e isso faz com que eu consiga visualizar o que houve de mudança, de alteração, como era, como ficou, porque às vezes o paciente tem uma memória curta em relação ao tratamento, ele perde a referência de como era. muitas vezes a gente mostra a pasta para o paciente inicial e ele fala nossa, eu era assim, eu nem lembrava. Então, essa memória curta, ela é suprida aqui. Quando você atende criança que tem um desenvolvimento e uma alteração, é muito legal você gerar esse vídeo para o pai e para a mãe, para ele observar o quanto expandiu, nossa, como modificou o arco, como está diferente, como na erupção os dentes foram alternando de posição e se movimentando, crescendo, expandindo. É muito interessante. Então, é uma ferramenta de marketing muito acessível, né? disponível ali se você tem um scanner. Além disso, a manutenção dos arquivos, porque a gente sabe o quanto é complicado, né? Os modelos com o passar do tempo, as pastas. Então, a possibilidade de você, tendo o seu próprio scanner, digitalizar mais as suas informações dos seus pacientes no decorrer dos anos que já passaram, é muito interessante. Então, é possível escanear os modelos de gesso. Nessa tela, a gente tem o escaneamento de um modelo de gesso. Então, esse modelo foi escaneado, vai ser arquivado e o modelo pode ser eliminado. Então, eu tenho esse escaneamento. E lembrem que é um escaneamento em 3D. Então, eu consigo movimentá-lo ainda, mexer, visualizar com um modelo zocalado normal em que eu consigo visualizar ele em todas as faces. O digital me permite essa movimentação em aplicativos de visualização 3D. Então, eu consigo ainda observar os meus modelos em todas as faces e eu não preciso mais tê-los da forma física. Libera espaço, é mais limpo. Essa é uma grande vantagem se eu tenho o escaneamento ali disponível para mim. Obrigado. 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 Obrigado.